Ó, vou falar um negócio pra você. Eu tenho recebido uma enxurrada de perguntas a respeito das eleições e das vendas online. O pessoal vem lá, pô, Matheus, cara, tava vendendo, parou de vender, será que as eleições estão influenciando? Como é que tá o teu CPM, tuas vendas no tráfego pago? Como que tá? Mudou alguma coisa? Parou de vender? Aqui tá horrível, aqui piorou, aqui melhorou. Cara, eu tenho recebido muitas e muitas e muitas perguntas mesmo sobre esse assunto. Então eu conversei com alguns amigos, a gente discutiu essa ideia e listamos aqui, ó, três coisas que as eleições podem estar influenciando nas vendas. Então se você quer saber se o seu negócio online tá vendendo menos ou tá vendendo mais por conta do período eleitoral, é só você assistir esse vídeo aqui. Solta a vinheta. Olá, Lobo, Matheus aqui. Seja bem-vindo a este canal e seja bem-vindo também a este vídeo. Nesse canal aqui a gente fala sobre marketing digital e funis de vendas de uma maneira totalmente descomplicada. Se você quiser receber as notificações dos próximos vídeos e também dos próximos conteúdos que eu for criar, é só você verificar sua inscrição aqui nesse canal. Acredito eu que esteja desse lado aqui e como você já é de casa aqui, possivelmente você já sabe, né? Deixa o seu gostinho porque você me ajuda demais a fazer com que esse conteúdo chegue nas pessoas que estão precisando. Você me ajuda, você ajuda as pessoas que estão precisando e pra você não custa absolutamente nada. Pra você é uma coisa simples, é só você apertar um botãozinho, mas pra mim que tô aqui desse lado é uma baita de uma ajuda. Então eu conto com você pra isso e a gente vai pro assunto desse vídeo aqui que ele é bem espinhoso, tá? Eu relutei falar sobre isso aqui, mas devido a quantidade de perguntas que eu tô recebendo, acho que a gente tem que abrir um espaço pra discutir isso aqui. Que é, as eleições afetam as vendas online? Pô, será que período eleitoral diminui as vendas, aumenta as vendas? Será que se eu me posicionar politicamente isso vai melhorar ou vai piorar as minhas vendas? É o que a gente vai discutir aqui nesse vídeo. Mas, antes de eu passar o assunto e antes de eu te passar as informações que eu tenho aqui, eu quero saber de você. Desce aqui nos comentários enquanto você escuta eu falar e escreve. O seu negócio melhorou ou piorou durante o período eleitoral? Esse último mês aí suas vendas melhoraram, ou seja, você vendeu mais ou você vendeu menos? Quero saber a sua opinião, quero saber como que tá o teu negócio. Então não se esquece, desce aqui embaixo e deixa como que tá o teu negócio pra mim saber e pras outras pessoas saberem também se são casos isolados ou se o mercado geral tá sofrendo ou tá se beneficiando dessa época. Bom, nesse vídeo aqui eu separei então três pontos, tá? Isso aqui eu não tirei da minha cabeça não. Conversei com diversos colegas que trabalham também na área do marketing digital e exemplos que eu tenho aqui na empresa. Vou te dar logo de cara aqui dois exemplos, tá? Recentemente eu fiz um lançamento. Abri um carrinho pra um produto e eu esperava vender X com esse produto, tá? Esperava vender ali um valor, um certo valor e a gente extrapolou isso pra cima. Foi muito da hora. Agora, duas, três semanas atrás. Demais, né? Então o lançamento ele performou melhor do que a gente tava esperando. Ponto dois, a gente tem também perpétuos, ou seja, produtos que podem ser vendidos o tempo inteiro rodando aqui na empresa. E em todos os perpétuos eles sofreram nesse último período. Olha que loucura, enquanto um lançamento ele performou melhor do que a gente tava esperando, os perpétuos, que eles tendem a vender mais todos os dias, todos os meses, todas as semanas, eles pioraram de performance. É nítido, assim, o dia que o Facebook liberou pra anúncios políticos de cunho eleitoral, as vendas foram diminuindo, o faturamento foi diminuindo, o CPM, que é o custo por mil impressões no Facebook, ou seja, quanto que a gente paga pra anunciar dentro do Facebook, foi lá pra cima. Então teve contas aqui que dobrou, triplicou o valor do CPM, teve contas que não mudaram tanto assim, o CPM se manteve, né? O custo pelos anúncios se manteve, mas mesmo assim as vendas diminuíram, tá? Então, dois casos separados que a gente viu aqui na pele, a gente sentiu aqui na pele, e que eu tô te dando já como exemplo. Eu vou te falar as causas disso daqui e como que você pode se preparar, como que você pode se beneficiar, ou quem sabe até mesmo desviar, pra você conseguir melhorar os seus resultados, caso você esteja tendo problema. Então o lançamento performou legal, melhor do que a gente tava esperando. Perpétuo sofreu, tá? Por isso que eu perguntei a sua opinião agora há pouco. Se você não respondeu, desce aqui embaixo e deixe a sua opinião. Daqui a pouco eu vou falar pra você também, vou comentar contigo em um dos tópicos aqui, que não necessariamente você precisa ver o seu custo de anúncio subindo pra você parar de vender. Igual eu falei, a gente teve contas aqui que os anúncios duplicaram o valor. A gente tava pagando 30 pila, 30 reais, pra mil pessoas verem o anúncio. Agora, pô, a gente tá pagando 60, 54 reais pra mil pessoas verem o anúncio. Então quase dobrou o valor. Porém, teve contas que o CPM não subiu tanto, variou um pouquinho ali o custo de anunciar, né? Não subiu, mas as vendas diminuíram. E esse daqui geralmente é a causa número 2 aqui que eu vou falar pra você, que é o custo de atenção. Daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso. Bom, primeiro tópico aqui então, já que eu toquei nesse assunto, é a época de eleição tende a elevar o custo dos anúncios. Não foi só nas contas aqui. Conversei com colegas que anunciam, colegas grandes do marketing digital, e todos eles relataram sim ter notado um aumento no custo por anúncios. Agora, vai um atendo aqui, tá? Preciso fazer um parênteses. Os políticos, eles têm um caminhão de dinheiro pra despejar durante o período eleitoral. São tipo 30, 60 dias que eles têm pra gastar milhões de reais na internet. Com publicidade, com o Santinho, seja no mundo físico, né? Mas geralmente anúncios no YouTube. Aposto que você vê um anúncio no YouTube de algum político. No Facebook também, possivelmente você deve ter visto algum. Então eles têm esse dinheiro praticamente ilimitado pra gastar em pouco tempo. Então eles despejam esse dinheiro sem nem muito entender as métricas. Vai despejando pra que o máximo de pessoas veem. E a gente que tem o orçamento limitado, ou seja, a gente que tem a empresa, pô, tem o budget ali, eu posso investir 30 e tem que voltar 50, senão o negócio ferra pro meu lado. A gente sofre muito com isso. Porque como que você vai competir, sei lá, um orçamento que a gente tem aqui, por exemplo, de 40 mil reais por mês em anúncios. Como que você vai competir 40 mil reais com um cara que pode gastar 50 milhões em 30 dias? Não tem como. Como naturalmente ele vai ganhar os anúncios. E naturalmente, por todo mundo estar gastando ao mesmo tempo grandes quantias de dinheiro, isso vai elevar o custo dos anúncios. Seja pouco no seu nicho ou seja muito em outros nichos. Depende muito do tipo de público que você anuncia. Mas precisa ficar pontuado que o custo dos anúncios, eles vão subir naturalmente. Porque é mais concorrência. É mais gente despejando dinheiro. Vou dar um exemplo aqui. Só o candidato Lula, ele tinha 90 milhões pra gastar com publicidade. Então, não sei quanto que foi destinado pra Facebook, pra YouTube, pras outras mídias sociais e pra Santinho. Não sei quanto foi destinado pra cada área, mas pô, são 90 milhões, né cara, pra você gastar em 30 dias. Então, tipo assim, como que você vai comparar o orçamento da minha empresa, da sua empresa, com um cara que pode torrar 90 milhões de reais em 30 dias se ele quiser. Os outros políticos também, tem muito dinheiro envolvido nisso daí. Só que você percebe que não tem comparação com o nosso nível de anúncios aqui, né? Tem gente que anuncia mais, é claro, pô, 100 mil reais, 200 mil reais por mês em anúncios. Mas mesmo assim, né cara, é muita diferença. Então, a gente acaba sofrendo de qualquer maneira. Ó, pra você entender isso aqui, o CPM, tá? Que eu tô citando aqui, tô falando já faz um tempo, é o custo por mil impressões. O que isso significa na prática? Que o Facebook ou o YouTube ou o Google, eles vão te cobrar pra cada mil vezes que o seu anúncio aparece pras pessoas, tá? Existe uma variação ali, custo por clique, custo por mil impressões, custo por conversão. Existem essas diferenças, mas no geral é, a cada mil vezes que o meu anúncio aparece pras pessoas, eu pago um valor X, tá? Então, ele faz a contazinha ali, geralmente é tipo 20 reais, 30 reais, 40 reais, pra cada mil vezes que o anúncio aparece. Dependendo do nicho, dependendo do público. Quanto que você gasta então pra anunciar? É o valor do CPM versus quantas vezes o seu anúncio foi visto. Então, se duas mil pessoas viram o seu anúncio e o seu CPM tá 30 reais, você vai gastar 60, você pagou 60 reais, porque duas mil pessoas viram e você gastou mil reais, é, você gastou 30 reais pra cada mil pessoas. Pô, 10 mil pessoas viram, eu gastei 300 reais, acho que é isso, né? 10 mil, 30 reais o CPM, 10 mil pessoas, 30 reais exatamente. Então, o cálculo que a gente vai fazer é sempre esse. Se o meu CPM, o custo por mil impressões, sobe e eu continuo alcançando a mesma quantidade de pessoas, naturalmente isso vai subir. Se antes o que era 30 virou 60, eu dobro o meu custo por anúncios. E se eu continuo alcançando a mesma quantidade de pessoas, eu vou fazer a mesma quantidade de vendas. Você percebe? Se eu preciso de 100 pessoas no meu site pra mim fazer uma venda de um produto, e o meu custo dobra, agora eu vou ter que pagar o dobro pra levar aquelas mesmas 100 pessoas pra minha página. Ou seja, o que eu gastava 30 reais pra fazer uma venda, 40 reais pra fazer uma venda, agora eu vou gastar 60, 80, porque o custo subiu. Mas a minha conversão se manteve a mesma. Então, presta atenção nisso. Se você percebeu esses fenômenos, você pode tomar algumas ações, como, por exemplo, trabalhar mais o email marketing, trabalhar mais o remarketing, trabalhar mais os funis de vendas pra você conseguir melhorar a conversão. Porque o custo não tem como a gente mexer. Você pode trabalhar o público, pode trabalhar o anúncio pra dar uma melhorada, mas é basicamente custo de concorrência. Quanto mais concorrência, quanto mais pessoas têm investindo naquele nicho, naquela área, naquele segmento, mais você vai pagar. Não tem como fugir disso. Você pode trabalhar nas outras etapas. O ponto dois é o que eu tinha te citado agora um pouco também. É o custo de atenção. Isso daqui eu percebi demais, demais, demais. Custo de atenção é basicamente, imagina assim, é basicamente um valor que você tem que pagar pra conseguir chamar a atenção das pessoas. O pessoal percebe muito isso, o custo de atenção, em teste de anúncios. Então, quando você vai testar anúncio, você coloca rodar lá um monte de anúncios diferentes e percebe qual deles que tá performando melhor. Só que pra fazer esse teste, você gasta. Você tem que tirar dinheiro do bolso, pagar, testar um monte. Muitos deles não vão funcionar, outros vão funcionar muito bem e você exclui os que não estão funcionando e fica somente com os que estão funcionando. O custo de atenção é o quão agressivo eu vou precisar ser nos meus anúncios, nos meus vídeos, nas minhas capas, nas minhas thumbnails, nos meus conteúdos pra conseguir chamar a atenção das pessoas. Porque se tem muita disputa de atenção, mais agressivo eu vou ter que ser pra conseguir chamar a atenção, pra conseguir, eu coloquei aqui a palavra sequestrar, entre aspas, a atenção das pessoas pro meu conteúdo. Então, se tem muita gente criando, muita gente gastando, muita gente anunciando, mais agressivo eu vou ter que ser. Ou seja, copies mais apelativas, conteúdos mais apelativos, pra que as pessoas parem e prestem atenção no que eu tô fazendo. Isso aqui também mexe com a questão das vendas, com a questão do faturamento online. Porque por mais que o seu CPM, que o seu custo por anúncios não subiu, mas as pessoas estão mais disputadas, a atenção das pessoas estão mais disputada, elas tendencialmente vão clicar menos nos seus conteúdos, assistir menos os seus vídeos. Porque tem muita coisa pra ela assistir sobre muito assunto, muita informação na cabeça dela. Então isso eu chamei de custo de atenção. Essa época de eleição acontece muito isso. Porque é muita proposta, é muito candidato, é muita notícia, é um falando do outro e briga e tal, e quem que eu vou votar? Meu Deus, vai acabar o Brasil, vai acabar o mundo, e crise não sei na onde, e os países lá fazendo aquilo lá, que você sabe, lutando lá, que eu não posso falar a palavra aqui, senão o YouTube já desmonetiza esse vídeo, já perde o alcance pra caramba. Então é muita disputa de atenção. O custo por atenção sobe. Tem que prestar atenção nisso. Naturalmente, pra você perceber o quanto você tá gastando com o custo de atenção, é só você olhar o quanto você tava tendo de cliques e visualizações antes dessa época que a gente tá passando agora, época eleitoral, e o quanto você tá tendo de cliques e visualizações, visitas de página, agora nesse período. Possivelmente você vai perceber também que os seus cliques, o CTR, né, a taxa de cliques nos seus anúncios, nos seus vídeos, eles vão diminuir, porque existe um custo de atenção. Existe muita disputa pela atenção das pessoas. E isso aqui, ó, tá diretamente ligado com o terceiro ponto. E esse terceiro ponto aqui, na minha opinião, é o mais importante, é o que mais tá influenciando nesse momento, que é a preocupação. O Brasil hoje tá dividido em três, tá? Existem as pessoas que vão votar no candidato 1, existem as pessoas que vão votar no candidato 2, e existem as pessoas que não vão votar em nenhum dos candidatos. Poucas são as pessoas que estão completamente alheias a essa eleição. Assim, eu não conheço ninguém que tá tranquilo. Eu falo assim, ah, se um ganhar, se outro ganhar, tanto faz. Ou a pessoa tá de um lado, ou a pessoa tá do outro lado, ou a pessoa tá preocupada que qualquer um dos lados ganhe. Isso aqui influencia demais. Tem uma coisa chamada pirâmide de Maslow. Não sei se você já ouviu falar ou não, vou pedir pro editor colocar aqui na tela. Pirâmide de Maslow, basicamente disso, porque as pessoas tendem a se preocupar em determinadas épocas da vida dela. Então, se a pessoa não tem dinheiro pra comer, não tem aonde dormir, a preocupação básica dessa pessoa vai ser, pô, eu preciso me alimentar pra mim não morrer, preciso dormir em algum lugar, preciso de segurança pra mim dormir, e preciso me reproduzir. É as coisas básicas do ser humano. Então, a hora que a pessoa olha pro Brasil e fala assim, putz, se o candidato 1 ganha, ferrou, fudeu. Meu, ela tá preocupada, ela tá no nível básico da pirâmide de Maslow. Primeiro, ela tá se preocupando com a sobrevivência dela. Agora, se a outra pessoa tá olhando e falando, putz, se o candidato 2 ganha, fudeu, o negócio vai ficar, é uma zona que vai virar toda uma zona. Essa pessoa também tá preocupada. E aquela terceira tipo de pessoa que eu te falei, que olha pros dois candidatos e não vai votar em nenhum, tá preocupado com os dois, ela olha e fala, putz, se qualquer um dos dois ganhar, fudeu igual. Então, tá todo mundo preocupado, todo mundo prestando atenção na sobrevivência, que é comida, sono, segurança, como que vai ser? Poucas são as pessoas que estão alheias a essa eleição. E eu acho que desses três pontos que eu trouxe, que eu levantei aqui pra você, esse aqui é o mais importante, é o que mais tá influenciando. Pode ser que você não tenha notado anúncio subir. Pode ser que as pessoas continuem clicando nos seus vídeos, assistindo, o que é difícil, porque na maioria das vezes a gente tá notando tendências de queda nesse período, tá? Ah, não sei o caso específico do lançamento que eu falei pra ti. Mas, basicamente, se as pessoas estão preocupadas, elas falam assim, pô, eu não vou comprar um produto agora, de especialização, não sei do que, porque vai que eu preciso desse dinheiro amanhã ou depois. Então, elas tendem a reter esse dinheiro, ficar segurando esse dinheiro pra saber qual que vai ser o resultado dessas eleições. E esse aqui é o ponto mais, é o ponto que mais tá influenciando, na minha opinião. É a preocupação das pessoas. O lado 1 tá preocupado com o lado 2, o lado 2 tá preocupado com o lado 1, e o lado 3 tá preocupado com o 1 e com o 2, com medo de qualquer um dos dois ganhar. Tá todo mundo preocupado. É difícil você ir num bar, é difícil você andar na rua sem que as pessoas não estejam falando desse assunto. Tá todo mundo comentando sobre isso. Bom, assim como você, eu espero que finalizando esse período as coisas retornem à normalidade, que as pessoas voltem às vidas normais, voltem a comprar, a gastar e tudo mais. E espero também que os custos dos anúncios, eles voltem à normalidade, se é que existe uma coisa que a gente pode chamar de normal hoje em dia. Bom, não se esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo. Eu quero saber a sua opinião. Como que tá no teu negócio, no teu nicho? Melhorou, piorou? Será que é só aqui, nas pessoas no qual eu conversei, que piorou? Pô, será que quem faz lançamento se beneficia nessa época, enquanto quem faz perpétuo tá sofrendo? Ou será que é o inverso? Quero saber. Vamos fazer um levantamento e descobrir isso aqui, pra que a gente possa passar por essa situação juntos. Bom, eu sigo acreditando que existem mais pessoas boas do que pessoas más nesse mundo. Aqui no final, eu vou deixar dois vídeos pra você. Um sou eu que tô te recomendando e o outro é o próprio algoritmo do YouTube. Um grande abraço, até a próxima, vejo você no próximo vídeo. Fui.